Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe o passo a passo dessas lindas borboletinhas fofinhas. Eu chamo de borboleta coração porque as asinhas parecem um coração, tá vendo? Elas são bem legais para vocês usarem em vários tipos de trabalho. Pode usar em centro de mesa, lembrancinha, decoração de tiara, capa de caderno, vários trabalhos diferentes. Se você já gostou, já clica no gostei, tá bom? Para ficar sabendo, já vai comentando aí embaixo o que vocês acharam. Fica à vontade para compartilhar esse vídeo e quando vocês reproduzirem não esquece de colocar lá no Instagram uma fotinha para eu ver, tá bom? Meu Instagram é arroba criatividade da D. Aproveita para me seguir por lá também para vocês não perderem todas as novidades. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve para não perder os vídeos novos que tem toda segunda, quarta e sexta e para não perder os vídeos que já tem aí no canal que já tem bastante vídeo legal, tá bom? Beleza, gente? Espero muito que vocês gostem. Então, vamos começar. Então, para começar, você vai recortar do seu molde a asa maior, que são duas partes, e a asa menor, que são duas partes também. Eu vou deixar marcado direitinho lá para vocês, tá? Então, a asa maior tem a parte 1 e a parte 2, a asa menor tem a parte 1 e a parte 2, beleza? Então, você vai começar primeiro com as duas partes da asa maior. Reserva aqui a asa menor, pega essas duas partes da asa maior. E aí, eu dei uma dica para vocês bem legal, eu já dei essa dica aqui no canal, quando você for colar EVA com glitter, você pode pegar a parte onde você vai passar a cola, pega a tesoura e puxa bem firme, assim, os glitters para você conseguir tirar os glitters e ficar mais fácil de colar, tá? É só você raspar bem que sai tudinho. Aí, dá um pinguinho de cola instantânea aqui no meio. Essa cola instantânea que eu estou usando é essa para a EVA mesmo da permabonde e você vai colar a parte 2 da asa maior aqui no centro, tá? Aí, vai ficar desse jeitinho. E aí, é só você fazer o mesmo processo com a asa menor. Beleza! Colou as duas, você vai pegar a asa menor aqui na parte de baixo, a maior aqui na parte de cima, aí você vai passar um pinguinho de cola instantânea aqui, ó, bem aqui no meio, na parte de cima da asinha menor, tá? Aí, você vai pegar as duas e vai colar, assim, uma na outra, ó, vai deixar, assim, bem certinho essa parte aqui do meio, essa parte aqui bem do meio, tá vendo? Vai deixar bem certinho e vai colar uma na outra. Vai ficar desse jeitinho, tá vendo, ó? Dei só um pinguinho de cola instantânea bem na pontinha, tá? Aqui eu estou usando o EVA com glitter branco e EVA com glitter amarelo. Todos os EVAs que eu estou utilizando aqui são da EVA Haiti, tá bom? Então, ó, colei dessa forma. Aí, você vai fazer o mesmo processo nas duas asinhas. Primeiro, eu vou pegar aqui a asa maior. Aí, o que você vai fazer, gente? Super facinho. Empurra aqui o meio dela aqui atrás, ó, você vai empurrar o meio pra frente, desse jeito, tá vendo? Empurra o meio pra frente. E aí, essa parte aqui de cima, você vai dobrar pra cima. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Empurra o meio pra frente e dobra aqui a parte de cima. Ela vai fazer esse movimento. Certo? Agora, você vai fazer a mesma coisa que na asinha menor. Empurra aqui o meio pra frente, ó. Empurra aqui a parte de trás pra frente. Empurra a parte de trás pra frente, pega a beiradinha e vira pra frente também. Aí, agora, é só ajeitar tudinho. Depois que você dobrou, é só você ajeitar direitinho. Ela vai ficar dessa forma, tá vendo? Ó, o meio dela vai ficar levantadinho, tanto aqui embaixo, como aqui em cima. Aí, você vai pegar um pedacinho de EVA, que eu tô usando o branco com glitter também, com 8cm de comprimento e 1,5cm de largura, tá? Passa um pinguinho de cola instantânea na pontinha. Aí, você vem aqui atrás das suas asinhas, cola aqui no meio, na parte de trás. Agora, é só dar a volta e colar lá atrás. Colou direitinho aqui atrás, você vai colar dessa forma, ó, tá vendo? Uma pontinha em cima da outra. Aí, aqui na frente, ele vai ficar dessa forma, tá vendo? Ó, o meio dobradinho pra cima, tanto na parte de cima, como na parte de baixo. E as beiradinhas, ó, levantadinha pra dentro, aqui em cima e também aqui embaixo, tá vendo? Ó, você levanta a beiradinha e joga pra dentro dos dois lados. Beleza? Aí, agora, as anteninhas super facinho. Você vai pegar uma tirinha com 8cm de comprimento também e só 0,5cm de largura no EVA com glitter amarelo, né? E aí, você vai pegar o ferro ligado na temperatura máxima, vai pegar só a beiradinha, ó, a metade, mais ou menos, da sua tirinha. Encosta aqui e aí, você vai esperar amolecer um pouquinho. Você vai perceber que ela vai amolecer porque ela vai começar a levantar do ferro, tá vendo? Ó, você pressiona assim e ela já vai levantando do ferro, tá vendo? Amoleceu bem, você dobra essa pontinha. Esperou um pouquinho pra esfriar e aí, pra facilitar a colagem também, essa minha cola, ela cola muito bem o EVA com glitter. E aí, pra colar, você também pode tirar o glitter aqui da pontinha, passa a cola instantânea, vem aqui na parte de trás e cola de um lado. Aí, você vai fazer o mesmo processo mais uma vez, como eu já fiz aqui, tá vendo? E cola o outro lado. Prontinho! E aí, dessa forma, as nossas borboletas estão finalizadas. Se você gostou, clica no gostei, tá bom? Pra eu ficar sabendo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês ficaram com alguma dúvida também, pode colocar aí nos comentários, que assim que possível eu tô respondendo. Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! E aí